Fala galera, beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos ao último episódio antes da batalha contra o Nonoto animado. Gente, sério, é muito legal. Eu não sei nem o que esperar, de verdade, eu tô assim, olha, eu tô animado, acho que vai ser legal e eu tô muito feliz de batalhar com o Nonoto, porque eu gosto muito dele, então vai ser legal. Enfim, no vídeo de hoje eu trouxe aqui o Mano Apu, já falo com ele aqui no vídeo, porque hoje a gente vai atrás da minha espada. E é o seguinte, mano, como tá tendo pouco tempo pra fazer as coisas, e eu acho que é muito mais legal uma série com collabs, hoje eu vou fazer uma troca com o Apu, que eu já vinha planejando alguns tempos atrás, igual eu fiz troca com o Nono, igual eu fiz troca com o Carlinho, eu vou fazer uma troca com o Apu hoje, que vai ser um pouco interessante, vai ser legal, e a gente vai vendo com o tempo durante o vídeo. Mas hoje nós vamos atrás de derrotar Tiranossauro Rex pra conseguir a espada que eu quero pra tirar PVP, e também eu vou aproveitar e eu vou domesticar um novo dinossauro pra minha batalha, já que o meu bebezinho tá proibido, né? Girinho, você não pode batalhar, e ó, eu aproveitei a domestiquei ele também, já que ele tava ali, já que tava lá, pega, 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 tá sobando e pega, né? Daí ó, o Apu vai usar ele hoje, que vai ser o... eu vou deixar o Apu dar o nome, e eu vou usar o girinho, daí nós vamos tentar usar a caçar Tiranossauro Rex e testar o poder deles, dando um sacode no Tiranossauro Rex, vai ser legal, né? E daí mais tarde a gente vai, e vai também pegar o nosso novo dinossauro. Uou, muita informação, né, sobre hoje. Sim, tem mais uma última coisa. Pra quem tá ligado no último vídeo, a gente fez nossas armaduras, e agora eu vou fazer mais umas coisinhas aqui, o Carlinho entrou no servidor, eu troquei aquelas... era oito ou quatro? Não lembro, aquela subir que eu tinha com o Carlinhos pelas pedras azul, acho que era oito. E vamos usar lá na nossa Ford pra ver o que vai dar no mod, acho que vai ser legal também. Enfim, mas vamos dar esse o Apu em calma, vai ser legal, vamos vamos dar um oi, Apu. Tonouro roo, senhor Pu. Ou, 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 calma aí, calma aí, eu tava olhando aqui, tem problemas. Pera aí, problema de verdade? O que aconteceu? O que aconteceu? Será que é de verdade? Eu não sei, que tu falou que eu não sei. Oi, caiu uma barata aqui dentro, mano. Ah, problema de verdade. Gente, vou parar e gravar pra resolver, calma, calma aí, calma aí! Pera aí, tipo, de verdade caiu uma barata e ela morreu aqui? É, velho, você não tá vendo ali, não? Ah, pô, eu tô com nojo. E aí, LG, como é que cê tá, mano? Cê tá bom? Tô bom em você, amigo. Mano, eu tô melhor agora, véi. Só fiquei um pouco com medo de chegar perto da casa com esses dois segurança aqui, véi. Mano, o girinho é pacífico. É só cê não bater nele. É pacífico, né? Depois que ele fez com o Delet, eu acho que não é pacífico, não. Bota o replay dele dando um pá no Delet. Vai, vai, trouxa. Vai, taca a pedra nele. Vai, vai, taca. Aí, mano, é o seguinte. Você tá vendo que o girinho tá aqui, safe, né? E esse daqui, ele tava transitando perto de casa. Eu falei, eu vou pegar, vou pegar. E eu pensei o seguinte, é teu, pô. Como assim, é teu? É teu, domestica ele e dá um nome pra ele. Mas ele não é teu? Sei lá, tenta domar ele por cima aí. Você tem a varinha? Me dá um chicote, então eu não tenho chicote. Eu não posso tomar dinossauro. Tenta roubar ele, vai. Com shift, com shift. Chega muito perto dele. Ele tá fazendo um barulhinho estranho. Chega aqui, LG. Escuta, tá ouvindo? Chega bem pertinho, bem pertinho. Escuta. Vai, 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 vai. Você ouviu? Ouvi, ouvi. Só que acho que não é ele, não. Não dá pra domar, LG. Tá, mas eu sei onde tem um. Se não me engano, lá no Spawn tem um outro. Dá pra ser pegado aí, então. Tá de boas. Pera aí, faz ele ficar de pé. Faz ele ficar de pé. Tá, boa. Levanta, levanta. Aí, vai. Eu não dá, não, velho. Não consigo pegar o seu dinossauro. Ele tem hoje. Vai, vai. Descansa aí, homem. Descansa aí. Então, ó, nem que a gente pegue dois dinossauros pequenos ou vá com o girinho e você vai com o dinossauro pequeno. Mas hoje a gente vai sair, porque como eu estava explicando pra galera no começo do vídeo, eu tenho um trato com o Apu. O Apu, ele foi atrás de um item que eu não estava a fim de ir e eu vou ajudar ele a conseguir um outro item que ele não estava atrás de ir. Nossa, ficou bem explicado, né? Como você não é meu inimigo, eu acho que é justo, né? Troca de favores, LG. Ah, troca de favor. Na real, eu já fiz troca até com o meu inimigo. Aí não é muito inteligente, mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Calma, calma, Apu. Antes, eu não sei se eu te contei, mas cola aqui em casa. Eu sei que os baús ficam fora, não julga, tá bom? Então, a minha armadura da batalha é a que eu fiz no último vídeo, que nada mais, nada menos que é de safira, né? Não me bate, tá bom? Ah, vai tá como? Não me bate, ó. Não me bate que vai estragar ela, é sério. Não me bate mesmo. Então, Apu, essa é a minha armadura. Eu vou ficar aqui, ó, parecendo detergente. Mas, ó, o que é legal dela é o seguinte. Quando eu coloquei ela no Quality Tools, eu tive a cagada da sorte da calça e do peitoral vir com Masterful, que é o melhor bagulho que dá pra vir. Eu tenho mais nove e eu tô pensando em tentar dar uma tonadinha, tanto na bota, quanto no capacete, quanto no machado, cara. Oh, da hora, mano. Boa estratégia, velho. Galera, pra quem não tá ligado, vocês sabem que sempre que eu tô minerando, eu começo a jogar ametista fora, né? Eu tenho um pack 8 aqui, né? Pra quem não tá entendendo, é o seguinte, eu vou explicar porque eu guardei essas ametistas. Do mesmo jeito que o Apu vai estar participando aqui do meu vídeo hoje, me ajudando com os bagulhos da troca, vai ter a parte que eu vou lá e vou ajudar ele, mas é, provavelmente, pro meu próprio benefício. Mas isso vai ser no canal do Apu. Então, ó, passa no canal do Apu, que tá aqui embaixo e vê o vídeo dele, que eu vou participar do vídeo todo e vou conseguir um item chave pra minha batalha, né, Apu? Oh, eu digo o seguinte, LG, esse item que a gente vai atrás depois vai determinar divisor de águas, LG. É muito apelão, né? É, hoje a gente vai atrás do bagulho que mata e o outro vai ser o que defende, né? Chega de esporha, chega de esporha. Ó, Apu, é o seguinte, eu acho que eu vou começar fazendo a minha botinha, que ela é a coisa mais fraca aqui no momento. Boa. Daí, dependendo, eu faço outras coisas. Oi? E a botinha, ela dá velocidade também, LG, às vezes. Uh, quer saber, Apu? Dependendo da qualidade dela, ela dá um pouquinho de velocidade. Faz tu, faz tu, eu confio, vai. Meu Deus, meu Deus, é muita responsabilidade, velho. Vai lá, vai lá. Ó, ela fica aqui em cima, que bonitinha. Oh! Eu não sabia, o que que veio? É... Nossa, pô, deixa o que eu faço? Deu menos armor. Nossa, pô, galera, o apoio é complicado, hein, gente. Oh! Oh, 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 oh. Conseguiu? Meu Deus, o cara conseguiu, mas conseguiu um set safira. Tá foda. Eu acho que ninguém no servidor conseguiu algo assim, velho. Eu vou fazer o capacete também, vai. Eita, nossa, esse aqui veio bom. LG. É. Manda papo, Apu. Vai lá, vai lá, vai lá. Tô vendo o que você vai fazer. Minha última, Apu. Minha última. Mas não tem problema, não, que a gente vai precisar pegar mais ametista. Então a gente aproveita e pega mais safira no caminho ali, gente. Cara, você tá quase com a armadura completa, Master, pô. Isso é muito apelão. O bagulho tá bom, né? Ó, Apu, seguinte. E meu machado, ele tá dando... Ele tá com Sharp, que dá 10% de dano. Então eu posso dar até 14 de dano no crítico. Caraca, velho. Apelão demais, na moral. Tá bom, né? Que meu Deus do céu. É. Ó, mas gente, seguinte. Essa é a parte da armadura que eu queria fazer com vocês. No final do vídeo, eu vou tomar o meu dinossauro de batalha. Mas vai ser lá pro finalzinho, porque não é tão importante no momento. Agora, eu e Pupu, vamos atrás de um T-Rex, né, Pô? Exatamente, mano. Ó, mostra pro pessoal aí, mano, que o T-Rex, ele tem chance de dropar o dente dele. Basicamente, quando a gente mata um T-Rex, ele pode dropar um tiranossauro Stuffy, que é basicamente um dente de dinossauro. E ele é uma arma muito roubada, pelo simples motivo dele ter 8 de ataque speed e 6 de damage. Ó, vamos pegar um Safire, um Safirex, que é um machado. Ele tem 9 de dano, é muito dano. Porém, ele tem 0.9 de speed. É, mano, pra quem não tá ligado, o speed é basicamente o que define o cooldown que você bate. E, mano, 8 a gente pode literalmente ficar spamando o hit, que vai dar um dano muito bom, véi. Então, basicamente, eu vou ter uma espada extremamente rápida e boa no combate. Que, se for a curta distância, eu vou ter uma vantagem incrível. Apu, seguinte, vamos em caminho do spawn, que eu lembro de ter visto um tiranossauro que eu derrotei lá, mas não drogou nada e pode ter outro pra lá. Beleza? Bora, simbora, então. Você vai ficar triste se eu for com o carro e você não, porque tipo, que o carro que vai matar o dinossauro pra gente. Será que tem algum dinossauro por aqui? Porque daí eu já pego também, entendeu? Ó, cara, eu lembro que tinha um pequeno por aqui, só que eu não lembro se eu domei ele ou não. Aqui, ó. O cara doma todos os dinossauros. Tenta pegar esse aqui. É legal. Toma ele, toma ele, toma ele. Não tá aí, não? Acho que ele é teu. Foi mal. Eu gosto muito dos animais, Apu. Não, mal. Vê se ele é teu, vê se ele é teu. Pega aí, vê. Capaz que não, né? Pera, deixa eu ver se tem algum aqui. Apu, eu sei que ele vai ter um, eu sei que ele vai ter um, eu sei que ele vai ter um. Pera aí, Apu, me segue. Pera aí, pera aí, pera aí. Gente, vamos lá que vai ser bom, Apu, tipo, vai dar incrível. Girinho. Vamos, é pra cá, Apu. Mas você sabe que não tem um chicote desse aí, não, né? Eu acho que se eu dropar o mesmo, você consegue ir. Eu acho que não. Aqui, ó, toda hora tem dinossauro. Mano, LG, olha só, apareceu um chicote ali, ó, mano. Um casal t-rex foi encontrado namorando em aquela coordenada. Dá uma olhada. É 538, 387. Vamos pra lá ver, velho, porque daí a gente já consegue o item. Se a gente der muita sorte, eu tô indo, Apu. 500 e, opa, calma. 538 e o outro o quê? 387, é pra cá? É pra cá, Apu, eu vou indo na frente, tá bom? Boa, vai na frente. Tô vendo um, tô vendo um. Apu, eu tô vendo os dois. Cara, eu vou botar o Jirinho pra atacar, tá bom? Meu Deus, calma, 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 que eu quero ver o dinossauro. Minha unha lá, lá, lá. Vai, LG, vai, deixa o Jirinho bater nele. Vai, Jirinho. Vai, Jirinho. Vai, Jirinho. Vai, Jirinho. Dropou, dropou, Apu. E o outro tá ali atrás, Apu. Me dá varinha, me dá varinha pra levar o Jirinho rapidão. Seu pera aqui, pera aqui, pera aqui, pera aqui, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ô, ele, gente, vai precisar de vários desses dentes, porque tem chance da espada não vim tão boa mesmo. É, então, se a gente conseguir pelo menos uns quatro, ia tá ótimo. Vai, Jirinho. Dá na cabeça, dá na cabeça, dá na cabeça. Não, Jirinho, depois você dorme, é pra batalhar. Vai, Jirinho. Vai, Jirinho. Apu, Apu, o Jirinho não tá vindo. Meu Deus, faz o Jirinho atacar a legião. O Jirinho não quer. Calma aí, eu vou tomar uma água. Jirinho, Jirinho, é pra você matar todos, não um só. Calma aí, calma aí, Apu, calma que vai dar. Vamos, Jirinho. Cadê ele? Ali, ali, ali em cima da montanha, ó. Uh, Jirinho, é esse daqui que nós quer. Esse daqui, Jirinho. Acho que ele não tá vendo, não, né, gente? Tá botando a cabeça dele muito pra mim. Vai, Jirinho. Vai, Jirinho. Uh. Um coração, Apu. Fiquei com um coração, mano. Dropou? Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, não dropou, não, LJ. Putz. Beleza, beleza, beleza. A gente pode ir atrás de mais. Pô, LJ, me empresta a varinha aí um pouquinho, mano. Que tem um dinossauro ali que eu posso pegar. Beleza. Perdeu, Playboy. Não bate em mim. Cuidado, não bate em mim. Mano, vem aqui correndo, mano. Eu vi o bicho. Perdeu, 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 perdeu. Treze. LJ. É, é, é. Eu tomei aqui, mas eu não consigo montar ele nele, não. Apu, pegou dinossauro o bebê. Ele é bebê? Não, não é bebê, porque ele é muito pequeno, né? Ah, mano. Achei que dá, mano. Eita! Ele escorregou. Medo. Me dá a varinha aí, me dá a varinha aí que eu vou montar de novo. Peguei, peguei. Apu, mandei um ritual ali pros deuses. Colocar mais rex, que nós precisa de mais, mano. Imagina a gente atendido. Só que tem que correr. Ó, o Vinícius também tá atrás, né? Tem que ser rápido, né? Ah, verdade, véi. O, 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 o nosso inimigo. Mais uma vez, apu. Tá vendo os peru? Peru. Tu viu a altura que eu pulei? O quê? Eu pulei muito alta. Eita! Não, eu tenho uma hora que eu pulei mais alta ainda. Ah, não consegui. Mano, eu pulei pular assim normalmente. Cara, eu juro que ele pula uns quarenta blocos. Eu juro de verdade. Ó, apu, vamos ali até a vila. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa ali. Bora. Aqui. É, GG. Oi. Eu sei onde tem dinossauro de rex, mano. Sério? Se você tem, tipo, descontenado? Sim, eu lembro de ter passado pra um. Quer ver? Me segue aqui, deixa eu ver se eu lembro pra onde é que é. É pra cá. Calma lá. Deixa eu ver. É pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Tá bom. Siga meus bons, siga meus bons. Vai dar bom. Ó, é um pouco longe, mas eu acho que ninguém passou lá não, véi. Tá bom, né? Estranho eu passando por cima de você, não? É um pouco. É um pouco. Esse dinossauro gigante não dá pra duas pessoas montar nele. É, é verdade, mano. É que ele é particular. Apu, não conseguiu passar pela zero, vou ter que ir por cima. Não, peraí. Como por cima? Meu Deus. Ok, eu não vou comentar, não. Eu vou seguir. É um girinho Tarzan. Apu, tem um dinossauro aqui na frente. Tem um dinossauro aqui na frente, que dá pra tu pegar. E é dos bons. Não, é T-rex, mas é um dinossauro bom. Onde, 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 onde? Você tá me vendo aqui? É um pouco difícil, assim. Apesar de ser um dinossauro em cima de uma árvore, é um pouco difícil. Eu só andei reto. Você tá em cima da árvore ainda? Não. Eu tô no menos 441, 50. Ah, calma aí. Você tá muito na minha frente. Eu tô indo. Uh, esse aqui é bonitão, mano. É, tem um bebezinho nele. Ó, pega a varinha aí. Tomara que dê, né? Tô até de ladinho aqui. Eu acho que ele é de alguém ali, gente. Ó, tem mais um aqui na direitinha. Aqui, ó. Quem que passa? Estou domesticando os dinossauros? Matando a concorrência. Aê! Boa! Não, ele já não consigo enxergar nada nele, velho. Eu também, no meu também não. Vou no F5. Ah, pô. É muito estranho porque eu sou um dinossauro gigantesco, pesado. Deve pesar toneladas. Estou em cima de uma montanhinha, de um bloco. Ó, pô. Tu seguindo aqui descoordenada, mas... Você tá parado no buraco? Você não vem? Não consigo sair do buraco, LG. Mas, me ajuda. Meu dinossauro não sabe quebrar as coisas. Aí, calma. Ah, tô te vendo. Tô te vendo. Ó, uma polha tentando. Só vai. Eu tô bolando a estratégia aqui pra me subir em cima da árvore, entendeu? Ah, você vai seguir o meu plano? É o melhor. Ó, pô. Sabe o que eu acho que é esquema, cara? Tu ia pé até a costa e tu mexeu com um dinossauro na costa lá. É, né? Foi mal, terceirado. Tu vai arrepiar mesmo? Eu teria um grande amigo. Meu Deus do céu. Ó, pô. Aqui tem um dinossauro que, se não me engano, dá pra mexer rápido. Pera aí. Eu tenho que chegar onde é que você tá, mano. Eu me perdi. Você foi reto? Só fui reto. Menos 380, 260. É isso aqui? É. Mas esse é igual a esse, LG. Tá me batendo ainda. Vamo pra lá, vamo pra lá. Ele tá te batendo? Ele te bateu, ó, pô? Me bateu. Quem que foi? O verde. O quê? Ah, pô! Dá varinha! Dá varinha, pô! Dá varinha, pô! Pega, 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 pega. Aqui, 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 aqui. Calma, calma. Ó, eu vou... Vê essa coordenada, vê essa coordenada, vê essa coordenada. É pra cá, é pra cá, é pra cá, é pra cá. Só vim pra cá, tá bom. Só vim pra cá, vamo bora, vamo bora, vamo bora. Calma, 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 calma. Tem que chegar em 2014. Vai, LG, sobe nas árvores. Eu tô tentando. Me fala se coordenada é mais alta pra não ficar tão perdido. É, menos 480 e 2, 396. É pra cá, pô, é pra cá, é pra cá. Tô indo, tô indo, tô indo já. É, como que é mesmo? É, girinho aranha, girinho aranha. Ah, pô, você não entende? Eu tô voando numa floresta, pô. Ô, LG, vou fazer o seguinte, mano. Enquanto você vai indo aí em direção a Ostehack, eu vou já indo na outra direção onde eu já tinha falado que eu tinha visto, pode ser? Uh, boa ideia. Boa, faz isso, faz isso. Então eu vou derrotar eles aqui, beleza? Boa, aí vai mais rápido. A gente chega lá rapidinho. Tô vendo um deles. Ó, tem um ADM dos céus. O girinho não tá atacando. Ah, o girinho atacou, beleza. Caraca, o girinho atacou, mas foi uma só daí. O girinho é agressivo, velho. Cara, eu finalizei... Apou! Dropou? Ele deu uma espadada nele e dropou dois. Que? E agora eu vou no outro. Mano, tenta pegar tudo que der, LG, na moral, velho. Não, eu vou, cara, porque se conseguir duas espadas pra cada um tá ótimo. Vai, girinho! Uhul! Boa. Dei uma espadada. Não dropou desse, pô. Mas você já tá com três, né? É, agora que a gente for naquela sua coordenada e tiver, mano, tamo feito. Eu acho que ninguém vai ter passado lá não, LG, porque é longe, tá ligado? Então a chance de alguém ter ido pra lá é muito baixa. Você acha que lá é esquema eu ir a pé com você? Porque tem água, né? Mano, eu acho que era esquema a gente ir com os dinossauros mais lentos. Tá. Eu vou guardar o girinho, então. E daí a gente vai... Eu vou pegar o meu barco e a gente vai aí, tá bom? Beleza, mano. Você já tá chegando aí, né? Isso, traz o barco. Pô, LG, e aproveita, mano. Já aproveita e traz junto a sua bigorna. A do quadro de tus? Isso, aham. Ok. E daí a gente se aproveita, faz as espadinhas e se elas não virem tão boas, a gente já vai atrás de outro, entendeu? Cara, isso é uma boa ideia. Vamos fazer isso que vai dar certo. Ó, já peguei aqui a bigorna. Não, tava acabando da crafting table. Peguei aqui a bigorna. Pera, 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 pera. LG, 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 LG. Calma aí. Você tem como fazer outra bigorna? Uma bigorna vanilla? Não. Não tem como? Não, vai demorar muito e não tem recurso. Ah, então é. Esquece, esquece. Porque, olha só, pensa comigo, LG. Primeiro a gente tenta fazer a espada, aí digamos que a espada vem ruim. A gente pega e faz outra espada com o dente, é mais vantagem porque daí ela tem chance de vir em máximo e se ela não vier a gente junta as duas na bigorna e daí ela vai vir com outra qualidade ainda, entendeu? Eu entendo sua ideia e gosto dela, porém não tenho os recursos. Eu também não tenho ferro não, LG. Eu gastei tudo, mano. Ó, eu peguei aqui duas crostas de wood. Não, eu vou fazer o seguinte. Uma parte de um monte de dente, aí a gente deixa pra fazer isso depois, entendeu? É, pode ser, pode ser. Cara, eu só não sei se eu vou... Ah, não. Trotter Plank. Você quer que eu faça um barco pra tu? Não, você tá no meu, né? Tem um barco na minha casa. Se você quiser passar lá pra pegar, dá pra pegar. Cara, eu tenho um barco. Só falta eu achar duas bandeiras refinadas. Eu tenho? Ah, tenho, beleza. Legal que eu quebrei o bagulho do qualit tuzinho tinha pego, sabia? Lá, jota organizações. Cadê? Marretinha. Foi. Temos barquinho, inventário tá bonito. Você podia trazer o chicote junto, viu? Não, tô levando. Eu vou com aquele dinossaurinho pequeno lá, só pra conseguir chegar um pouco mais rápido nas partes que dá. Boa. Só que até você fala as coordenadas aí. Ó, pode vir então, mano. A coordenada que eu encontrei no T-Rex é 727. Tá bom. 727. Menos 1020. Menos 1020? Isso. É longe, mano. Mas eu tenho certeza que ninguém passou por lá, não. Porque eu tô chegando perto já. Hã? Tem gelo aqui. Ah, então ainda tá... Ah, tá abandonado. Faz tempo. Por causa que ele ainda tá com os blocos da última estação, né, que tava. É, mano. Exatamente, velho. Não, beleza. Já tô no 715. Agora só falta menos 1020, né? Boa. Mas o dinossauro é muito ruim pra subir blocos, sério. Caraca, pô. Tô voando blocos com esse dinossauro. Aí, ó. Falou mal do dinossauro. Meu Deus, esse dinossauro é muito roubado, pô. Coloquei a coordenada mesmo. 727 menos 1020. Aí, chegou a parte que eu vou de barco. Triste porque conseguindo era bem mais rápido, né? Tchau, Diego. Obrigado. Ah, pô. Eu me senti no aeroporto na despedida. Por causa que, tipo, na hora que eu peguei o barco, ele virou de quase que começou a ir embora. Você podia ter botado ele no barco, mano. Não dá, não dá. O meu arqui-inimigo, fecha aspas, falou que já tentou colocar dinossauro em barco e não dá. Imagina um barco, um dinossauro no barco. Isso é legal. Vai. Eu ia colocar o girinho no barco. Eu ia colocar, com certeza, o girinho no barco. Olá, Jota. Tô chegando, mano. Onde você tá? Onde você tá? Literalmente chegando. Eu tô em menos 1.700. Peraí, não era menos 700 mil? 700 mil? Negativo, né? Não, positivo. Na moral. LG, tá aqui. Tem um... Calma aí, deixa eu ver quantos tem. Tô vendo um só, mano. Será que é só um? Provavelmente. Ah, pô. Seguinte, mano. É... As coordenadas é menos 720 mil e 20. Positivo, negativo. Eu tô no menos 700. Sério? Ó, de verdade. Você acha que você dá conta de matar eles sozinhos? Mano, eu posso tentar. Desse compartilhar a tela, eu vejo. Mas se você tiver conta de matar eles sozinhos? Se você acha que não, eu vou até aí te ajudar. Você confia? Você confia? Eu confio, pô. Gente, vocês vão ver. Vai rolar essa loucura aí. Vamos ser observador aqui e vamos ver o que vai dar. Vai, Jota. Beleza, pô. Estou na sua tela. Tô vendo aqui. Meu Deus do céu. Vou matar na pedrada, LG. Com 34 pedras, não dá, pô. Meu Deus. Ele tá bugado, ó. Vou matar na pedrada, LG. Proventa, pô. Vai! Toma, dinossauro. Na cabeça. O pior que eu não tenho pedra suficiente pra matar ele na pedrada, LG. Vai, pô. Vai na espada, pô. Vai na espada, pô. Vai na espada, pô. Boa! Dropou, será? Acho que tem mais... Acho que não dropou, LG. Não dropou, não, velho. Tem graveta, pelo menos, velho. Tem graveta, pelo menos. Tem graveta, pelo menos. Mas tem outra ali na frente, ó, velho. Mano, será que eu tampo o dano dele? Eu acho que uns dois danos só. Tem. Boa, boa, boa. Mais um, mais um. Caraca, você tá forte, pô. Mano, a pessoa mais arada, LG. Caraca, o que tá forte da gente? Pior que é, você teve muita... Não, eu matei dois e não dropou. Tem que achar mais um, pô. Tem que achar mais um. Ah, pô, tô voltando, hein, mano. Não passa mais fake news de coordenada, que eu não gosto, hein. Ninguém vai dar mil blocos, não. Mano, eu não tenho culpa se você entendeu errado, LG. Ah, não, pô. Pra piorar, tô voltando pro lado errado ainda. O pior é que nem eu, sendo que a minha base direito mais... Menos 113, 200, 300. Então é pra cá. Cara, eu nem sei, cara. Só sei que eu tô indo pro lado errado e... Ah, eu vou me mudar, vou morar aqui. Ah, pô, fui pro caminho errado de novo. E eu tô passando perto de um tempo do Guardian, que da outra vez quase me atacou. Tô com medo. Ficar com a Marquinha. Ficar com a Marquinha. Ficar com a Marquinha, que é três minutos, né? LG. Oi. Achei aqui, mano. Nossa, ele tá tirando... Mano, ele matou um tigre na minha frente. Pera, pera, deixa eu sair do meu barquinho ali no canto. Tá matando já? Meu Deus, ele é muito forte. Calma, ele é muito forte, ele já vai morrer. Calma, 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 calma. Tá vindo atrás de mim? Calma, ele parou, ele parou. Calma, tá safe. Tá. Você vai conseguir ligar a câmera aí? Ligar a televisão aí? Pera aí. Calma aí, que é do Discord. Vai lá, tá na TV, tá na TV, tá na TV. Calma, calma, calma. Calma que a TV não tá pegando. Calma que a TV tá pegando. A TV tá pegando. A TV tá pegando, pode ir, pô. A TV tá ligada. Na pedrada, na pedrada. Toma, toma. Toma, Chex. Meu Deus do céu. Cuidado, cuidado. Toma, toma. Vem, vem, vem então, vem então. Calma, pulo, calma, pulo, calma, pulo. Come, come, toma água. Calma, calma, calma. Deixa eu botar uma tochinha aqui. Toma. Boa, boa. Boa, mais um, mais um. Toma, ele. Uuuuh. Lá porra, ele é dois. Dois. Mais, mano. Caraca. Deu bom, deu bom. Pera aí. Deu bom, deu bom. Cara, eu acho que já dá pra vir então, hein. Mano, vamos voltar então. Vamos voltar pra minha base. No caso, você vai voltar e eu vou tentar achar o planeta Terra, né? Que eu tô em outra dimensão. Confia, vambora. A gente se encontra na minha casa então, pode ser? Beleza. Gente, demorei tanto pra chegar, mas tanto que tá lindo apu morreu. Virou múmia. Virou múmia. Aqui, ó, apu. Tadinho do apu, mano. Você demorou demais, velho. Pois é. Isso que já era velho, né, mano? Já nem ia durar muito. Tipo, sai, velho. Voou espirituário. Ó, múmia. Gente, aí, ó. Que isso, cara. Peguei. Big Cat Claw. Dá pra fazer um rip do Mocreators. Legal. Não sei por que. Obrigado, obrigado. Olha só, aí a gente vai fazer as nossas faquinhas agora, né? É, a gente vai precisar de gravar. Você vai descolar esse gravetinho pra lá? Mano, graveta é a pior coisa do mundo de conseguir, velho. Até hoje eu não sou conformado com... Eu tenho um montão de graveto, tipo, um montão mesmo. Eu tenho cinco aqui lá, Jota. Cinco? Beleza. Eu vou precisar de... Eu já tenho todos que eu preciso aqui. Eu já tenho todos que eu preciso aqui. Já tem? Então faz as suas duas primeiro então, mano. Que daí a gente já vê como é que vem a qualidade delas, entendeu? Você tem quantos assim, ó? Eu tenho dois. Eu tenho três. Eu acho que vou fazer três direto, cara. Mano, não. Faz... É, faz três. Faz três direto. Na real, não. Por causa que o rolê é cada um fazer uma, por causa que depois vai usar o Quality Tools, né? Não, 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 não. Na minha estratégia, LG, eu vou usar duas, entendeu? Porque eu não posso que meu adversário tire fora a minha espada na hora do PVP. Mas tipo, se você fizer uma e ela ficar ruim, você pode usar o Quality Tools. Ou eu posso fazer duas e a que ficar ruim, eu vou atrás de uma outra, entendeu? Essa é a minha estratégia. É a mesma que a minha, só que cada um vai fazer de um outro jeito. Enfim, eu vou começar criando duas. Eu tô louco. Bora, pô. Já, nós três, nós dois. Então, deixa eu botar as minhas aqui. Tá. Na hora que você quiser. Três, dois, um, vai! E aí, o que que você veio, mano? Uma veio com um team que basicamente ela dá 10% a mais de ataque speed e 5% a menos de dano. E a outra veio sem nada. E as suas? A minha veio sem nada e essa daqui. Olha essa, LG. Deixa eu ver. Uuuuh. Nossa, ela faz... Nossa. Na, na espada, LG. Cara, eu tenho um sobre... Não tem, não? Tenho. Manda pra cá, manda pra cá. Eu vou te ensinar a tática que eu tava pensando, mano. Manda pra cá. Hum, hum. Eu ia usar o Quality Tools, mas deixa eu ver sua tática, vai. Então, a opção seria eu jogar ela aqui e clicar no Quality Tools pra resetar, né? Sim. Porém, LG, tem como eu criar outra espada. Se liga. Ahn. E essa outra espada veio normal. Ela veio normal. Só que acontece, eu posso juntar essas duas espadas como se eu fosse craftar uma nova. Entendeu? E assim, eu vou resetar a coisa dela. Tipo, eu vou perder duas? Vou. Mas eu vou resetar. E eu tive uma oportunidade a mais de ver se... Então, ó. Eu acho que o esquema é juntar a sua ruim com a minha ruim. Porque daí, tipo, no pior dos casos, tem várias normais. Então, me dá a sua ruim aí. Peraí, toma a ruim. Isso, boa. Posso juntar? Ou você quer juntar? Pega essa horrível e essa horrível ruim. Confirma, ruim, confirma. E nem ferrando. Não. Deu masterful. Deu masterful. Tá zoando. Cara, olha aí. 100% masterful. Tipo, direto... Ah, bagulho. Peraí, então a gente tem quatro espadas. Não tem duas? Essas duas é normal? Ah, mas assim, LG. Entre normal e espada ruim, eu prefiro espada normal, mano. Sinceramente, velho. Não, realmente. Mas tá da hora, tá da hora. Eu acho que valeu a pena. Não, valeu demais, velho. Você tá doido. O bom é que se a gente achar outros tiranossauros agora, a gente só vai trocando. Fazendo espadas novas e vir uma melhor Gegente. Substituir por uma do PVP. Verdade. Apu, rapidinho o teste de dano. Vida cheia, um tapa, né? Um e meio. Mano, com a armadura de ferro, ela dá um coração e meio. Agora, espama isso aí. Peraí, ó. Nossa, caminhou assim. Não. Só que tipo, ó, esse machado tirou quatro e meio de dano do Apu. Porém, no tempo em que eu posso dar um ataque dele que tira quatro e meio, eu posso dar sete ataques desse que vai tirar, entendeu? Matemática. Matemática. Eu só vou dar um tapinho em você porque eu não quero gastar muito ela. Vai. Meu Deus. Olha isso. Olha isso. Não, deu, 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 deu. E dava mais rápido. E dava mais rápido, gente. Entenderam agora o bagulho? Mano, com essa espada sem cooldown, a gente pode literalmente ficar spamando o golpe combando o adversário, velho. Aqui, ó. Peraí, ela não tem cooldown nenhum? É muito rápido, muito rápido. Dá pra eu ficar assim se eu quiser? Tenta, vai. Vamos ver, tenta, tenta. Recupera, recupera tudo aí. Calma aí. Nada, ele dá menos. Tem que dar assim, ó. Vai dar menos. Agora, bota aqui, ó. Vem cá, vem cá. Me joga na parede, vai. Oi? Agora, imagina que você trampou o seu adversário. Vai, comba. Ok, ok, ok. Olha isso. Mano, não tem como, velho. Tipo, eu posso tentar devolver, entendeu? Mas você vai combar muito, velho. Cara, e o pior, se tu tiver com um machado e eu defender uma só, tu vai demorar para usar o machado. E eu só vou. E eu tenho escudo na minha defesa. É, eu acho que seria a melhor opção. Na real, é a minha tática. Essa das espadas LG. E eu preciso agradecer. Muito obrigado pela sua ajuda, velho. Uh, 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 uh. Não, nada a ver, mano. Eu também te agradeço, porque sem vocês não seria possível. E, galera, o próximo item que também vai ser muito chave, tanto quanto essa espada, a gente vai conseguir lá no canal da Poo. Então, passa lá no vídeo nele para ver. E isso vai ser muito top. E sobre o modinossauro, eu acho que vou deixar para domesticar ele no dia da batalha, no comecinho do vídeo, por causa que eu percebi que ele usa um itemzinho a mais do que eu esperava. Então, vai dar um trabalhinho. Então, vou ter que me preparar. Enfim, galera, o vídeo foi esse aqui. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E é isso.